A Fórmula E quer voltar a ter pitstops na categoria a partir já do ano que vem. Mas como isso vai ser possível? É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje, em que eu já peço pra você se inscrever aqui no canal, curtir aqui embaixo, ativar as notificações e, é claro, comentar o que você achou quando a gente chegar lá no final desse vídeo. Agora, enfim, vamos falar de Fórmula E. Muito boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e eu vim falar com vocês mais uma semana aqui sobre a Fórmula E e, novamente, abordando aí os preparativos que a categoria faz, já visando a temporada que vem. Como eu já venho abordando algumas semanas, a próxima temporada da Fórmula E vai ser de muitas mudanças na categoria. A principal delas, é claro, é a implementação dos carros de terceira geração, que já deveriam ter entrado na categoria, mas foram adiados aí por causa, principalmente, da pandemia. Então, a categoria vai se preparando pra fazer essa mudança no ano que vem. Enquanto isso, as equipes vão definindo quem vão ser os seus fornecedores de motor pro ano que vem. Os pilotos definem também quais equipes eles vão trocar, né? Quem vai deixar alguma equipe pra permanecer no grid em outra ou quem vai se manter na mesma casa pro ano que vem. O que eu vim falar hoje é que a Fórmula E, ela quer voltar a realizar os pit stops que aconteceram na categoria durante as quatro primeiras temporadas, já a partir do ano que vem. Atualmente, a categoria não conta mais com as paradas nos boxes e os pilotos realmente vão pra pista e concluem a corrida do início ao fim sem voltarem ao pit lane. Normalmente, eles só voltam em caso de algum dano, mas com o equilíbrio encontrado nas corridas de Fórmula E, em que os carros costumam ter uma distância menor entre si, é comum que essas idas ao boxe, elas sejam apenas para abandonar, né? Porque normalmente o piloto despenca tanto no grid quando precisa fazer algum conserto que não consegue mais voltar pra zona de pontuação. E a parceira da Fórmula E, a Suíça ABB, que é uma empresa de automação que patrocina a Fórmula E, aparece inclusive no nome oficial da categoria, ela trouxe um novo equipamento pra Fórmula E que vai ser testado já agora, nesse mês de junho. Pra que serve esse equipamento? É um método pra que os carros consigam se recarregar mais rápido. É um equipamento que tem uma tecnologia nova, inovadora, sobre a recarga de bateria dos carros. Então, vai ser uma forma da Fórmula E conseguir trazer de volta o pit stop pra categoria, o que é uma vontade da Fórmula E, porque os pit stops abrem mais o leque de possibilidades estratégicas e permitem que as equipes pensem em possibilidades maiores pra poderem chegar no seu objetivo de formas diferentes. E aí diminui aquela previsibilidade de todos os pilotos utilizarem sempre as mesmas estratégias ao longo da corrida. A grande questão sobre essa mudança é sobre se de fato ela vai ser rentável pra Fórmula E, que é uma categoria sim pautada pela sustentabilidade. Então, essa tecnologia, primeiramente, tem que ser rentável e as equipes já se posicionaram em relação a isso. O próprio CEO do grupo Stellantis, que é o dono da Maserati e da ADS, as duas presentes no clube da Fórmula E, a Maserati como equipe própria e a ADS como fornecedora de motor. O CEO já abordou esse assunto e já comentou que isso precisa ser visto com muita cautela, porque os custos envolvidos no processo ainda não são sabidos por todos e, além disso, não se sabe como, de fato, esse equipamento vai entrar na categoria e como ele poderia potencializar as paradas nos boxes das equipes. É um processo que está ainda muito no início, ele vai ser testado agora, nesse mês de junho, entre os EP's de Jakarta e Marrakech e aí as equipes que são sediadas na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, vão fazer esse teste dentro da Inglaterra, enquanto as outras equipes que são sediadas em outras partes da Europa, elas vão fazer esses testes em outra parte da Europa, que não a Inglaterra. E isso é uma maneira de fazer com que as equipes fornecedoras, elas participem dessa grande novidade que a Fórmula E tem tentado trazer, para o ano que vem e aí elas também possam opinar e, é claro, fazer aquela testagem padrão de dados na pista que já é feita em diversas categorias do automobilismo. E aí, você gostaria de ver os pit stops de volta à Fórmula E ou prefere o método de corrida atual em que os pilotos saem dos boxes e vão até o final da corrida sem voltarem ao pit lane? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e também o que vocês acham dessa nova descoberta da Fórmula E e de como isso pode ser legal de ser aplicado já na próxima temporada com os novos carros de terceira geração. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta e eu vejo vocês lá. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.